Deus está comigo O inimigo descer No campo das batalhas Jesus é general Deus está comigo Não temerei o mar O trem de azeite chora Mas tudo é natural Mas vai chegar a hora Que a vitória será total Então vamos subindo Ao céu de estrelas A hora está chegando Jesus já vai voltar O trem que vai orando Pra não desanimar A alma vem saindo O dia vai chegar O trono está firmado O mestre vem jogar Você que hoje chora Escuta é para ti Sem Deus não há vitória A glória, a glória em dor O mundo é penebroso Cruel enganador Amigo é tão gostoso Feliz ao Salvador Amigo é tão gostoso Amigo é tão gostoso E aí